Alô nação rubro negra, hoje tem gol do Gabigol hein Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual, sou Flamengo e campeão mundial E agora o seu povo, perde o mundo de novo Dalê, Dalê, Dalê Mengo, pra cima deles Flamengo Dalê, Dalê, Dalê Mengo, pra cima deles Flamengo E no Rio não tem outro igual, sou Flamengo e campeão mundial E agora o seu povo, perde o mundo de novo Dalê, Dalê, Dalê Mengo, pra cima deles Flamengo Dalê, Dalê, Dalê Mengo, pra cima deles Flamengo E no Rio não tem outro igual, sou Flamengo e campeão mundial E agora o seu povo, perde o mundo de novo Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual, sou Flamengo e campeão mundial E agora o seu povo, perde o mundo de novo Dalê, Dalê, Dalê Mengo, pra cima deles Flamengo Dalê, Dalê, Dalê Mengo, pra cima deles Flamengo E no Rio não tem outro igual, sou Flamengo e campeão mundial E agora o seu povo, perde o mundo de novo Dalê, Dalê, Dalê Mengo, pra cima deles Flamengo Dalê, Dalê, Dalê Mengo, pra cima deles Flamengo Dalê, Dalê, Dalê Mengo, pra cima deles Flamengo